Eu queria agradecer a todos os professores dessa escola. Eu entrei há pouco tempo, mas eu já queria agradecer a todos por todo o ensino que eles nos dão. E eu sou muito grata a eles por tudo. Eles são grandes companheiros também, às vezes a gente está com dificuldade. Eles nos ajudam, tanto na escola quanto fora. Eu venho aqui agradecer a todos os professores por nos ensinar todos os dias com tanta vontade. Eu queria agradecer a todos os professores aqui da Fortec, pois eles são muito anteciosos. Eles tratam os alunos super bem, são profissionais de primeira linha. E eu vim parabenizar todas as professoras pelos seus trabalhos e desejar um feliz dia das professoras para elas. Eu vim para poder parabenizar todos os professores da Fortec em geral, tanto do ensino médio quanto do técnico. Todos eles desempenham um ótimo trabalho e eu gosto muito de todos eles. Acho que eles realmente são muito bons. Eu vim aqui hoje dia 15 agradecer a todos os professores que sempre estevem conosco, nos ensinando. Independentemente do que a gente fez, que a gente pode ser um pouco bagunceiro, mas mesmo assim eles ensinam a gente e dão seu máximo. Hoje é um dia especial para vocês e eu estou aqui mesmo que só há seis meses. Já fui acolhido com grande amor por todos os professores que estão aqui. Queria agradecer hoje dia 15 para vocês. Eu queria desejar um feliz dia dos professores para vocês, que são maravilhosos, curam muito do nosso aprendizado. Eu tenho um carinho muito grande por elas. Muito obrigada por tudo. Eu amo muito vocês professores. E desejar um feliz dia dos professores para todos esses mestres que sempre estão felizes, vêm depois do serviço, cativar a gente. Queria desejar aos professores aqui da escola um ótimo dia dos professores, por toda a humildade, por toda a dedicação, por todo o esforço que eles têm com a gente. Que eles tenham um ótimo feriado, que eles aproveitem bem com as famílias deles, porque eles merecem. Parabéns pelo CGA, um dia especial para cada mestre, cada professor aí. Muitos professores, eles praticamente me assistiram crescer e eu tenho um lugar guardado para eles. Parabéns para todos os professores aí, um dia muito especial para cada mestre que ensina para a gente cada coisa nova. Amo todos os professores, parabéns para todos os grandes mestres aí. Eu queria parabenizar vocês por esse dia, os professores e alguns professores em específico que eu tenho muito carinho. Gostaria de parabenizar esses profissionais, que são os professores, e agradecer e estar parabenizando eles aí. Os professores, a todos vocês, vocês são incríveis de todas as maneiras. Não existe profissão nenhuma que não precise de um professor. É literalmente uma profissão que forma a profissão. Eu quero dar um beijo para todos vocês, que vocês curtam o seu dia, tá bom? Beijo. Meus parabéns pelo seu dia. Desejo um ótimo dia dos professores para todos. Desejo a todos os professores um ótimo dia dos professores. Feliz 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 dia dos professores. Eu não quero que a gente se amava com você. Feliz dia dos professores. Nós te amamos demais e não fazemos o que é feito. Feliz dia dos professores. Feliz dia dos professores.